Hebreus 12.1, por favor. Todos acharam, amém, né? Portanto, nós também... Pode abaixar um pouquinho, mano. Eu sei que você está sem referência, desculpa de eu ficar pedindo tanto. Talvez não lá, mas o retorno aqui. Tem algum microfone aberto? Isso. Enquanto tem o microfone aberto, a minha Bíblia fechou. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Eu quero dar o meu testemunho rápido, preciso que você preste toda atenção, porque vai edificar a tua vida. Se o irmão quiser fazer um fundo musical, eu acostumei, se quiser aí, fazer um solo, alguma coisa, fica à vontade. Eu quero ter como base, adolescentes, igreja, esse versículo. A gente lê esse versículo e não presta atenção. Quero enfatizar um detalhe nesse versículo. Deixai todo o embaraço e todo o pecado. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. E foi assim que eu acabei dando lugar ao diabo. Adriano, você não tem vergonha de assumir isso? Não. Porque isso aconteceu e passou. E hoje é como experiência para a glória de Deus, um testemunho que eu conto. Por quê? Sempre conheci Jesus com 10 anos de idade e sempre trilhei com a minha família e os caminhos de Deus. Procurando servir ao Pai com alegria. Como eu disse ontem, gravei meu primeiro CD com 18 para 19 anos e dali para cá vim trabalhando. Mas o cantor itinerante, o pregador itinerante, ele sofre de um defeito que precisa ser corrigido. Ele doa muito, ele se dá muito, mas busca pouco. Por isso que eu aprendi isso. E para que eu não caia de novo, quando eu estou na minha casa, eu estou em oração. Sexta-feira fez 10 dias que eu estou no monte. Vou fazer 30 dias. Eu oro das 15 horas às 18. Não estou tocando trombeta não, estou incentivando você. Eu não estou aqui para cantar o que eu não vivo. Eu quero passar para você o que eu estou tentando viver. É muito fácil falar da história dos outros. Mas eu quero falar do que Deus está fazendo na minha vida. É mais gostoso e mais edificante quando você conta a história maravilhosa que Deus está escrevendo na tua vida. E para que eu não caia de novo, eu preciso me fortalecer mais. Porque o Senhor foi misericordioso e me levantou. Mas sabe por que, adolescentes? Que eu caí? Porque eu achava que a minha música resolvia. Eu achava que vim na igreja de vez em quando resolvia. Eu achava que fazer uma oração de 5 minutos por dia estava bom. E você que tem compromisso e tem coisas, armas e ferramentas e cargos na obra de Deus, não pense você que você é privilegiado por isso, não. Privilegiado é quem não recebe cargo. Porque a Bíblia diz que é o que muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais você crescer na obra de Deus, mais cobrança você vai ter. Tanto do reino dos céus, quanto perseguição do inimigo. E os cantores e pregadores do Brasil, vocês que estão me ouvindo pela internet e vão me ver pela televisão também, escutem isso. Quebre esse defeito da tua vida, meu irmão. Corrige esse defeito de namorar. São poucos os cantores que tem pastor para dizer, eu tenho um pastor, eu congrego em tal igreja. Tem muitos pregadores que andam com a carta por aí, mas se você for analisar, ele vai na santa ceia e mal é mal. E foi por isso que eu caí. O diabo não vai derrubar a crente que está forte. Satanás não vai se levantar contra quem está capacitado. E o diabo, ele é perito e astuto. Eu não estou aqui fazendo apologia ao inferno, mas eu quero dizer, Paulo disse, para que estejais atento contra as astutas ciladas. O que é astuta? Inteligente, sagaz. A cilada do diabo já é horrível. Imagina sendo sagaz e inteligente. E eu quero te dizer uma coisa, o diabo não te puxa de uma vez. Satanás, adolescente, ele demora dois, três anos para te tirar da presença de Deus. Ele não tem pressa de fazer uma armadilha para você, contando que você venha cair nela. Ele não tem pressa. Ele trabalha metodicamente para que você possa, com toda paciência, ele trabalha para que você dê lugar a ele. E isso aconteceu comigo. Eu costumo dizer que o diabo não te puxa com um solavanco. Porque se ele te puxar de uma vez, vem cá irmão Andriel, por favor, deixa eu te usar aqui com muito carinho e respeito. Se o diabo te puxar de uma vez, ele vai encontrar resistência. Bem que o Andriel não resistiu muito aqui não. Mas ele vai encontrar resistência. O que o inimigo faz? Ele vem te puxando um milímetro por dia. Ele vem um milímetro. É hoje. Mais um pouquinho. Música do mundo. Música do mundo. Namorim na porta da escola. Vem, 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 vem. Você não precisa de igreja. Você tem que namorar, rapaz. Você tem que conhecer as coisas. Você tem que ir para a balada. Você tem que... Olha, um cigarrinho também é bom. Olha, olha, e vai te ir para a garilha e vai te puxando. Quando você vê, como diz meu pai, você está na boca do lobo. Obrigado. O senhor não está na boca do lobo não. O senhor está guardado pelo leão da tribo de Judá. Isso aconteceu comigo, irmãos músicos. Eu achava que a minha unção de cantor repreendia o diabo. Tem gente que fala, olha, quando eu chegar pastor, ah, a unção vai ser tão grande que só de eu falar, ah, os capetas caem por terra. Irmão, a unção que você tem de cargo, de ministério, não intimida o diabo. A única coisa que Satanás respeita em você é a quantidade de Deus que existe dentro do teu coração. Se você for cheio de Deus, o diabo não chega perto de você. Você pode ser presbítero, pastor, missionário, apóstolo, você pode ser quase querubim. Se você não tiver Jesus no teu coração, o diabo vai te derrubar. E foi isso que aconteceu comigo. No ano de 2009 para 2010, eu recebi uma proposta da Ação Livre para fazer um CD popular. Gravei um CD, mas na hora H, como diz na linguagem goiana, eu pipoquei, eu não fui. Deus me livrou do laço de cantar música popular. Mas em 2010, eu já tinha muitas músicas românticas que eu tinha escrito para esse projeto. Eu estava decidido a cantar para o mundo. Sabe por quê? Porque essa puxadinha que você viu aqui, o diabo conseguiu fazer comigo. Sabe por quê? Eu passava 5 horas da minha noite assistindo filme de ficção científica. Eu passava 4 horas do meu dia respondendo recado no Orkut. Na época não tinha Facebook. Eu passava 4 horas do meu tempo no MSN. Então eu não estou falando da vida dos outros. Estou falando do que eu vivi, pastor Roberto. O diabo me enfraqueceu com essas ferramentas dele. Perdão, com essas ferramentas que ele também usa. porque você pode usar o seu Facebook para abençoar pessoas. Você pode usar o seu WhatsApp para a glória de Deus. Mas o diabo também usa a ferramenta, internet. Você pode buscar o que é santo e você pode buscar o que é profano. Depende da tua consciência. e eu comecei a me envolver com embaraços. Eu comecei a ser um cantor que só cantava e não ia na igreja. Santa Ceia? Ih, não colocava meu pé na igreja para Santa Ceia. Uma vez para cada 3, 4 meses que eu ia no culto. Mas a unção que eu tenho ela gera alguma coisa na igreja. A Escritura diz que a unção de Deus é irrevogável. É onde você vê muitos pregadores fazendo e acontecendo no altar mas lá fora não tem vida com Deus. Porque Deus dá a unção quando ele estava na presença de Deus Deus deu a unção e Deus não toma a unção. A Bíblia diz em Romanos que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. O meu talento pode gerar alguma coisa aqui mas eu enganava as igrejas onde eu passava. Eu cantava eu vou vencer e a igreja chorava e eu achava que isso estava bom. Vagarosamente Satanás me levou para as coisas dele e um dia eu encontrei um amigo que disse assim por que que você que você desistiu de cantar por que que você não escreve música? Por que que você não usa seu talento? Eu sou evangélico também nessa hora todo mundo vira evangélico. Hoje em dia virou virou moda não é? Tem pessoa posando nu em revista aí virando evangélica tem gente que canta tchê 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 se eu te pegar você vai ver tá evangélico. Quando eu percebi eu estava com os meus pés no mundo escrevendo música primeira dupla dá um lá maior para mim por favor querido já dei tempo ao tempo primeira música Jorge Matheus gravou não vou cantar e permita-me entenda irmão não ignore eu estou testemunhando para que você recobre aí sucesso nacional comecei a ganhar dinheiro primeiro trimestre que me pagaram eu recebi quase 18 mil reais com essa música eu vendi um hino por 200 pila ganhei 18 mil falei vou ficar rico esse trem cheguei na minha mãe falei mãe Deus está me abençoando eu vou compor música romântica minha mãe só olhou a mãe conhece minha mãe olhou e falou assim sei já te abençoando mas eu não ouvi o conselho da minha mãe não ouvi o conselho de pessoas crentes que poderiam que tentaram me ajudar quando eu vi eu estava compondo 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 várias e várias músicas está afim de um romance compre um livro escrevi junto com mais três amigos lá em Goiânia sucesso nacional mais dinheiro para o meu bolso daqui a pouco eu não estava só compondo eu estava indo para as baladas porque o fulano de tal vai estar aqui na da boate tal eu ia lá eu que não bebia comecei a beber comecei para o primeiro gole de Red Bull com whisky daqui a pouco eu tomava quatro dedos de Red Bull e dois de whisky daqui a pouco era cinco de whisky e um de Red Bull daqui a pouco eu estava voltando para minha casa bêbado da bebida eu passei para o cigarro aprendi a fumar uma boca que nunca tinha experimentado as coisas do mundo uma boca que nunca tinha colocado o cigarro passou a ser fumante comecei a fumar e do cigarro me ofereceram e apresentaram maconha eu não falei maconha eu não gostei retarda você eu quero uma coisa melhor uma coisa mais louca me deram cocaína e eu provei cocaína se eu tivesse ficado só na prova era bom mas eu passei a ser usuário nessa hora eu já estava desviado totalmente de Jesus Cristo eu ia para as baladas lá dentro das baladas havia ainda uma fagulha do Espírito Santo dentro de mim que dizia o que você está fazendo aqui eu dizia sabe o que? eu ainda dizia fazia uma brincadeira sarcástica com Deus eu falava Deus sai para lá deixa eu curtir minha vida e eu aprendi o que é balada eu aprendi o que é conviver em boate eu aprendi o que é se envolver com drogas com farras daqui a pouco nós fizemos essa música que é sucesso que eu disse ontem lê 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 parará sucesso nacional pergunta para mim o que eu tenho do dinheiro que eu ganhei lá no mundo eu não tenho uma galinha para dar água entrava num bolso saia no outro o que eu ganhava no final de semana eu gastava gastava com noites com uísque com droga um dia eu não quero mais falar de tanta coisa errada que eu fiz eu quero por favor mostrar uma coisa para vocês aqui por favor se você puder para desligar a luz aqui é complicado eu vou mostrar para vocês uma coisa que vocês não percebem quando você está assistindo uma produção hollywoodiana você sabe por que que o diabo conseguiu me derrubar? porque eu era viciado em televisão e internet viciado em filme todos os filmes eu começava a assistir filme nove da noite terminava seis da manhã chegava em casa tinha uns oitocentos novecentos filmes tudo pirata que eu comprava para assistir e eu vou mostrar para você por favor algumas imagens subliminares que você pensa que o seu filho o que que é mensagem subliminar? é o que você não percebe mas o seu subconsciente capta e satanás usa essa brecha para trabalhar na tua vida por isso que você vê muitas famílias que vem na igreja mas não consegue progredir porque o big brother não deixa porque a novela global não deixa porque os filmes não deixa o seu interior está contaminado com essas mensagens olha aqui olha o que que um fala para o outro aqui ó não sei o que deu em você para só querer dormir no alto daquela montanha Horácio ele diz assim nem eu mas eu acordo tão bem tão revitalizado ele está lá no alto veja bem o que que é o alto dessa montanha o rosto de uma mulher aqui aqui os seios da mulher não precisa falar né está aqui ó seu filho as vê lê o gibi e não percebe está aqui ó passa para mim por favor irmão quero ser rápido aqui olha aqui ó a logo da Walt Disney não precisa nem falar meia 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 666 o número da besta essa empresa tem acabado com a vida de muitos crentes tudo que o Walt Disney faz é consagrado a satanás Adriano você veio aqui pregar costume não eu vim conscientizar você porque foi assim que ele me derrubou foi assim que ele me venceu olha aqui vai passando olha aqui ó essa palavra eu não posso traduzir ó e nem posso pronunciá-la mas é o nome popular em inglês do órgão genital feminino está aí ó no Aladim passa por favor querido olha isso aqui ó você não percebe ali olha cá embaixo ó sex está vendo aqui nem sei o que é esse Tengled nunca assisti passa por favor amado olha aqui ó interessante essa daqui eu quero gastar um minutinho te falando o desenho do Hércules os servos desse demônio desse maldão esse aqui é o vilão chega até ele e diz assim não deu certo ele fala assim passei depois de tanto tempo que eu estou tentando reorganizar o cosmos aparece o idiota perdão da expressão e me faz isso e ele faz assim ó quem que é o idiota que ele está falando o que é isso aqui irmão é a cruz ele está zombando de Jesus Cristo ó ele chama Jesus de idiota o demônio porque ele está tentando reorganizar a terra ele está tentando condicionar você e eu mas está vencido e derrotado em nome de Jesus Cristo passa por favor olha aqui ó o símbolo do nazismo no Simpson olha aqui ó teu filho não percebe mas está aqui ó fica no subconsciente dele esse desenho é demoníaco se o teu filho assiste o Simpson não deixa assistir mais é diabólico sarcástico maçônico demoníaco não deixa assistir irmão o conselho que eu dou passa por favor olha aqui ó olha que o padre vê a noiva ele está fazendo o casamento olha o que acontece ali não precisa nem falar né olha ali você não percebe né mas olha lá o que acontece quando a noiva chega aquilo acontece olha lá passa por favor olha ali ó aquele mesmo cara quando ele fala assim ó e ele está tentando atrapalhar quando ele faz ali aparece o nome de Jesus ó olha ali ó ele está zombando e dizendo Jesus ó está vagando por aí ele está dizendo que Jesus está vagando por aí passa por favor preciso falar alguma coisa a mãe da branca de neve aqui ó da madrasta da branca de neve sei lá quem mas é uma personagem da Disney passa por favor olha aqui ó o Bernardo e Bianca quando eles estão descendo no elevador olha o que que passa lá no elevador pode passar porque tem uma imagem aqui feia pode passar você viu que é uma mulher seminua você não percebe mas seu subconsciente percebe e o diabo trabalha na tua vida depois através disso olha aqui ó o simples em 1997 prevendo a implosão das torres gêmeas não se iluda achando que as torres gêmeas foi obra de Biladem pesquise que você vai ver foi um mega sacrifício a Moloch os americanos implodiram já foi provado que um avião não teria capacidade de derrubar aquelas torres foi implodida o mega sacrifício a entidade Moloch porque o governo americano é satânico é iluminati todo governo americano cumprimenta assim George W. Bush Barack Obama Bill Clinton todos eles tem esse cumprimento eles estão dizendo nós somos satanistas Adriano como que eu vou saber disso pesquise vá na internet coloque assim ó é conspiração torres gêmeas você vai descobrir que os bombeiros provaram os arquitetos provaram que as torres gêmeas foram implodidas não houve não houve terrorismo e olha aqui ó olha aqui o simples falando ó no 11 9 de setembro ó 9 do 11 as torres gêmeas uma subliminar já profetizando em 1997 que eles iam implodir as torres gêmeas passa pra frente olha aqui ó a cinderela branca de neve sei lá quem que é essa aqui eu sei que esse cara vai dar uma pancada nela uma golpeada nela mas ela faz assim faz o símbolo quando ela faz o símbolo satânico ele se ajoelha diante dela não posso fazer isso olha aqui ó aqui não dá de ver ó mas ele está fazendo a cruz aqui ó é aquele mesmo camarada que falou que Jesus está vagando ó Jesus pendurado na cruz aqui ó o braço de Jesus a cabeça e as pernas de Jesus aqui tá pode passar por favor olha aqui a bela e a fera quando o Gaston tá cantando que ele joga elas pra cima elas descem rapidinho olha o símbolo que elas estão fazendo olha o que seu filho tá assistindo lá mamãe ó ó olha a cara delas e ainda tem um pouco tem outra cena que elas abrem as pernas pra expor sensualidade passa por favor terminou? obrigado obrigado por dispor do teu tempo foi por isso aí que o diabo me derrubou selecione o que você vai assistir selecione o que o seu filho vai assistir e eu quando vi estava no mundo eu já estou no meio do testemunho já estou terminando segura aí lá no mundo sucesso de compositor eu gostava muito do nome Adrian no entanto que colocamos o nosso filho e pra disfarçar pra que os pastores não descobrissem pra não colocar Adriano aí um abençoado me deu entrevista pra Globo um dos meus parceiros de compositor deu entrevista pro jornal da Globo disse assim ah o Adrian é o Adriano Mendes que cantava com o Zé Marco aí tirou minha máscara minha máscara caiu pro Brasil inteiro depois que essa música Lê 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 estourou eu passei a ser muito procurado Guilherme e Santiago gravaram música minha Michel Teló Léo Magalhães Gabriel Gava Jorge Mateus e muitos outros que eu não vou gastar tempo falando quando eu estava no mundo irmãos eu fiz uma oração um dia eu falei pro Senhor Senhor eu quero voltar pros seus braços mas eu não conseguia aí eu comecei a querer resolver sozinho ei você que está aqui e está fraco você precisa de alguém forte pra te ajudar não pensa você que você vai conseguir sozinho eu não conseguia aí eu comecei a querer voltar pra Jesus eu comecei até a jejuar eu jejuava segunda, terça e quarta quinta-feira eu ia pra balada de novo você precisa ser ministrado se você conhece alguém que está fraco não critique traga ele pro pastor ministrar na vida dele porque a autoridade que Deus constituiu sobre esses homens quando esses pastores orar por ele ele vai receber a força de Deus só que eu não procurei pastor porque eu tinha vergonha eu tentei resolver sozinho e a coisa piorou passei a ter uma dor no estômago terrível eu estou vendo algumas pessoas caminhando andando eu já vou terminar por favor não faça isso eu já estou terminando eu passei a ter uma dor no estômago terrível eu passei a ter uma dor incontrolável no meu estômago eu pensava é por causa da cocaína um dia o pastor me chamou pra cantar lá na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraná com São Paulo uma cidade chamada Nova Andradina eu estava desviado mas eu fui ele não sabia que eu estava desviado eu menti cheguei lá no Réveillon de 2011 para 2012 eu cantei e no meu coração estava assim eu quero voltar para Jesus eu quero voltar para Jesus e o pastor falou assim faça um pedido para Deus de uma coisa que você acha ser impossível e eu pedi Deus eu quero voltar para o Senhor eu não quero mais essa vida eu tinha me drogado aquela semana inteira eu tinha usado mais de 5 gramas de cocaína naquela semana todo mundo seio na virada do ano eu não consegui comer meu estômago muito doendo enjoado dali eu fui para Ponta Porão fiquei na casa de uns amigos meus uma família que nós amamos muito e lá eles tinham outro imóvel vazio mais imobiliado Adriano se você quiser ficar uns dias aqui pode ficar aí a chave da casa está aqui e eu fiquei lá naquela semana eu não bebi não abandonei o cigarro mas não bebi mas estava com cigarro normal fumando normal lembrando da oração que eu fiz no Réveillon quando foi no dia 7 6 ou 7 a primeira sexta-feira de 2012 eu fui deitar e falei Deus o Senhor não me ouviu aquele dia por que Senhor que eu não consigo voltar para o Senhor por que que eu não consigo me firmar com o Senhor deitei na cama e dormi eu tive a maior experiência com Deus que eu já tive até hoje eu tive um sonho e no sonho veio um anjo de Deus um pouco mais alto que essa coluna que vocês estão vendo ele tinha um aspecto maravilhoso e ele chegou em mim calmamente e disse Adriano Deus tem coisas para te mostrar e quando ele se aproximou apareceu um demônio do mesmo tamanho dele com aspecto horrível grotesco feio e eu assustei olhei para o anjo ele me deu um sinal como que me dizendo você tem que escutar e o demônio chegou em mim e me cumprimentou oi Adriano eu tenho coisas para te falar que eu estou fazendo na tua vida eu vim para cá e fui mandado para eu mesmo dizer para você como é que foi que eu entrei na sua vida eu vou começar Adriano do começo eu entrei na sua vida quando você começou a se apaixonar pelas coisas do mundo aí ele mostrou eu assistindo os filmes que eu assistia ele me mostrou escutando as músicas que eu ouvia porque no meu carro não tinha CD evangélico só tinha CD mundano Rio Negro Solimões de Javan Bruno Marrone não tinha um CD de crente no meu carro e eu conheço pregador da palavra que Deus tem misericórdia ele falou assim quando você começou a gostar das coisas do mundo eu comecei a entrar na tua vida aí ele me mostrou assim como nesse data show a minha vida foi passando no data show ele dizia olha lá a primeira vez que você bebeu olha lá a primeira vez que você fumou olha a primeira vez que você usou cocaína olha lá Adriano você está gostando olha lá você feliz Adriano eu fiz você feliz eu te trouxe para mim para as minhas coisas Adriano eu fiz de você um compositor famoso eu olhei para ele e disse assim eu não quero mais você sai da minha vida em nome de Jesus ele fez assim ha 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 quem é você para usar o nome de Jesus contra mim o meu cheiro está em você as minhas palavras estão em você a minha personalidade está em você quem olha para você não sabe se olha para você ou se olha para mim Adriano você não tem moral para falar o nome de Jesus para mim porque nós dois estamos assim ele fez assim pastor Roberto para mim eu olhei para o anjo o anjo só balançou a cabeça como que dizendo chupa essa manga o demônio olhou para mim e falou assim Adriano foi você que me deu lugar eu sempre quis destruir sua vida você me deu brecha e eu entrei eu acabei com o teu ministério eu acabei com a tua moral com Deus eu acabei com a tua vida espiritual e agora só falta uma coisa falta eu matar o seu corpo e eu vou matar você com o câncer que eu coloquei no teu estômago e apontou para a minha barriga eu comecei a ficar desesperado o anjo chegou em mim e falou assim Adriano eu vou acordar você para que você não pense que é um sonho de barriga cheia você vai acordar dormir e voltar para cá ele bateu em mim quando ele bateu eu acordei acordei desesperado falei meu Deus isso não era um sonho o que é isso? comecei a chorar dobrei meu joelho na cama comecei a orar o sono me pegou eu dormi voltei para o sonho estava o demônio e o anjo debaixo de uma árvore e ele disse para mim assim eu te falei que você ia voltar tem mais coisas para você ouvir e ele ficou do meu lado de novo ele aqui eu ali e o demônio na minha frente o demônio disse assim Adriano dá uma olhada para o seu braço eu olhei ele falou não olha para o lado de dentro eu olhei ele falou dá uma olhada na sua pele quando eu olhei para a minha pele ela fazia assim tinha alguma coisa por baixo dela querendo sair e eu comecei a ficar com medo ele falou assim a tua pele está podre puxa a tua pele que você vai ver como que você está eu puxei a pele saiu aqueles pedaços com aquela infecção aquela coisa horrível e tinha aquele negócio que estava querendo sair eram fios como que se fosse de eletricidade e ele se movia e eu puxava parecia um carretel sem fim eu puxava não terminava começou a fazer aquele rolo de fio no chão e não parava de sair o demônio falou assim Adriano são os meus fios eu prendi em você você é meu você não é mais de Deus você é meu ele olhou para mim e disse assim uma pessoa que não gosta de você também me pagou muito bem para te destruir olha irmãos que coisa de tudo que eu estava passando ainda a gente fazendo bruxaria contra a minha pessoa e ele falou assim tudo que eu queria era uma brecha e você me deu brecha e eu entrei só que tem uma coisa eu não quero parceria com você não quero parceria eu só quero a sua alma e logo você vai morrer e a sua alma vai ser minha o anjo me acordou de novo e quando eu voltei a dormir de novo e voltei estava a minha mãe que é missionária a minha irmã missionária e uma moça da igreja delas que também é missionária e elas estavam me rodeando começaram a me rodear dizia cai por terra em nome de Jesus cai por terra em nome de Jesus aí eu falei agora vai sair né porque minha mãe é missionária crente o capeta sai correndo sabe adolescente deixa eu te contar uma coisa um pouco um pouco séria talvez um pouco difícil de você digerir mas eu preciso te contar nós que somos de Deus não tem como expulsar demônio de nós o demônio só entra num crente se ele der brecha quando a minha mãe gritou e eu pensei que ia sair e o diabo fez assim não adianta elas orarem porque eu estou legal na tua vida eu tenho legalidade para estar na tua vida a oração delas não faz efeito na sua vida Adriano porque você me deu lugar elas saíram do sonho e as últimas palavras daquele demônio para mim foram essas Adriano só quero que você saiba de uma coisa não fui eu que quis você foi você que me quis você foi para o meu mundo você foi para o meu ambiente e sabe porque eu estou na tua vida Adriano e ele fez assim com licença porque você me deu lugar fez assim com as duas mãos foram as últimas palavras dele que eu ouvi você me deu lugar ele se retirou e o anjo chegou até a mim e disse assim Adriano Deus permitiu que você ouvisse isso da boca desse demônio porque ele ouviu a sua oração no Réveillon e se for verdade Adriano que você quer abandonar tudo isso eu mesmo vou sumir com esse demônio da tua vida mas se você não voltar para Deus hoje imediatamente ele vai matar você e nós não podemos fazer nada por você porque você decidiu assim eu acordei espantado não sabia para quem ligar quem ligar quem buscar liguei para minha mãe a minha mãe disse assim sua irmã estava orando no monte por você bem nesse dia depois de cinco dias a minha irmã me liga e disse assim mano me deu uma dor no estômago tão grande eu já vou orar por você me deu uma dor no estômago tão grande na sexta-feira à tarde eu fui para o monte orar por você o Espírito Santo falou para mim assim o seu irmão está com câncer no estômago e ele vai morrer e ela disse que perguntou Senhor o que eu devo fazer o Senhor falou para ela traz ele para cá ora por ele põe ele na presença de Deus leva ele na igreja leva ele para Deus para a presença de Deus para a minha presença e expulsa o demônio que está na vida dele porque o coração dele é bom mas ele não tem força mais para se livrar do demônio porque é uma entidade muito forte você está pensando que diabo que persegue crente é pomba gira Zé Pilinta esses capetas aí você dá uma biblada na cabeça da pessoa ele sai principado que demônio que quer entrar na vida de crente é principado e potestade aquele que a gente vence com jejum e oração a minha irmã falou assim Senhor se eu falar para ele ele não vai aceitar sabe o que o Senhor falou? eu vou enviar um anjo para falar com ele essa madrugada aí você vai ligar para ele ele vai aceitar minha irmã orou quatro da tarde quando foi quatro da manhã o anjo me visitou será que eu posso ouvir um glória a Deus por isso? eu fui correndo para São Paulo fui ministrado oraram por mim eu me reconciliei com Jesus aquela semana mesmo ela falou só de você aceitar essa palavra você já vai almoçar normalmente eu comi como não comi há muitos dias senti a glória de Deus na minha vida naquela hora primeira vez que eu falei em língua estranha depois de tantos meses eu fui orar e me veio um mistério a minha língua já começou a profetizar e eu já comecei a sentir o poder de Deus na minha vida de novo eu quero orar por você agora e quero dizer para você irmãos que a sua unção de levita a sua, o seu cargo de presbítero não intimida o inimigo você precisa estar firme porque eu caí irmãos e duro é você se levantar depois eu entrei em descrédito em muitos lugares e com razão eu me desviei eu andava bebendo e caindo pelas ruas como é que eu queria crédito da igreja sabe o que aconteceu comigo? Jesus renovou a minha vida me abraçou me recebeu de volta eu fui recebido pelo meu pastor pastor Joaquim Honorato Neto que calejou os joelhos de orar por mim falou meu filho você vai se levantar Ramassu Yarabachu Ramassu alguém tem que acreditar em você só que nós temos um defeito deixa eu falar uma coisa para você nós mandamos pedrada em quem cai esse é o nosso defeito você viu o fulano pastor eu passei lá bebendo cerveja por que que não ora por ele ao invés de criticar? a gente acusa eu acusava muitos amigos meus que tinham caído eu só vi irmão quanto é difícil o dia que eu caí não deixe que isso aconteça não permita que isso aconteça na tua vida mas eu tive um homem de Deus que batalhou por mim pastor Joaquim Honorato o mesmo que me ungiu a presbítero o mesmo que me jorou por mim o mesmo que abençoou o meu casamento o mesmo que me dá cobertura espiritual o meu pastor que acreditou que Deus podia mudar a história da minha vida e agradeço a minha irmã também missionária Marinalva a minha mãe e a Chile que oraram por mim meu pai meu pai José Mendes presbítero da igreja também que orou por mim e pagou preço por mim eu quero que você fique de pé por favor eu vou orar por você agora eu gostaria que você não saísse ainda puxa vida não te custa nada ficar mais dois minutinhos são nove e meia eu acho que eu não extrapolei tanto o horário era pra terminar nove e quinze eu passei quinze minutos eu não consigo entender como que tem pessoas assim irmãos sabe o que essas pessoas estão falando dizendo elas estão dizendo fazendo isso ele não é de Deus nada nada disso aconteceu na vida dele porque se elas cressem elas ficavam até o final mas obrigado muito obrigado pela consideração de vocês que estão indo embora muito obrigado um dia o Criador vai prestar vai cobrar de todos vocês isso ninguém aqui é crente o suficiente pra não depender de Deus talvez você adolescente não partiu por esse caminho glória a Deus mas deixa eu te perguntar quantos minutos você ora por dia? olha onde eu fui parar eu não orava a gente faz aquela oração da madrugada né? chega de noite vai orar Jesus Senhor eu te agradeço por essa noite Jesus aí você começa a sonhar e faz igual um amigo meu amigo meu falou assim Deus eu te abençoo em nome de Jesus começou a sonhar começou a dormir e fica abençoando Deus eu quero pedir pra você que não tem pecado na tua vida mas lembra da palavra que nós lemos? tem coisa que não é pecado mas tem embaraço você que tem alguns embaraços pra tirar da tua vida ficar no Facebook não é pecado mas é embaraço assistir às vezes alguma coisa que você sabe que é saudável não é pecado mas é embaraço ficar uma hora e meia vendo teu time vendo teu time de futebol pode não ser pecado mas é embaraço você deixa de falar com Deus você deixa de conversar com a sua família e deixa de falar uma coisa os jogadores ganham milhões os técnicos ganham milhões a televisão ganha milhões todo mundo ganha menos uma pessoa você e eu só nós que não ganhamos o torcedor que paga as contas de todo mundo não ganha nada fica lá vai Corinthians vai Corinthians vai Corinthians tem gente que deixa de vir num culto por causa do Grêmio me dá logo pra lá do Grêmio amor de Deus por causa do Inter por causa do Criciúma eu ouvi falar que faz até novena aqui na cidade quando eu fui pra Criciúma ganhar estão orando um pouco então né irmão estão rezando um pouco eu quero chamar aqui na frente que eu já entreguei o que tinha que entregar resumo o chave da mensagem tome cuidado vigie aproxime-se de Deus mude o seu hábito comece por diminuir os seus excessos quanto tempo você fica no WhatsApp? ah Adriano pelas minhas contas 25 horas por dia então diminui isso diminui o teu tempo no WhatsApp diminui o teu tempo no Facebook o que você faz com esse tempo? escolha um livro da Bíblia para você ler de preferência o Novo Testamento a Velha Aliança é ótimo mas é sombra das coisas futuras Velha Aliança é para você seguir como exemplo de fé por exemplo você nem pode dar o dízimo por obrigação você tem que dar o dízimo por fé tudo que você fizer de Velha Aliança tem que fazer por fé porque senão nós temos que circuncidar nós temos que guardar o sábado não é verdade? mas leia a Nova Aliança e alguma coisa da Velha Aliança leia a Bíblia inteira irmão ore pelo menos o seguinte deixa eu fazer aqui um desafio quantos adolescentes aqui querem fazer um desafio comigo nesse para esse mês de setembro? quantos querem fazer? para o mês de outubro? quantos querem fazer? calma calma é coisa boa quantos adolescentes querem fazer? olha você não sabe o que eu vou propor cada adolescente aqui os que levantarem a mão Deus está vendo você vai fazer um propósito de orar meia hora por dia tem adolescente corajoso aqui capaz de fazer isso nesse mês todo dia meia hora na galeria era para todo mundo estar levantando as mãos mas glória a Deus quantos querem fazer um compromisso? adolescentes querem fazer um compromisso de orar pelo menos 20 minutos por dia Adriano eu prefiro fazer um propósito menor e cumprir 20 minutos deixa eu ver eu não estou entendendo vocês estão fazendo o que aqui vocês não querem orar? parabéns a vocês nessa data querida quantos adolescentes aqui querem fazer um propósito de orar pelo menos 10 minutos todos os dias nos meios de setembro pelo amor de Deus teve gente que não levantou a mão para nada eu não posso fazer nada que Jesus abençoe esse seu propósito eu quero aqui na frente rápido para nós orar e encerrar pessoas que tem embaraços para deixar olha o respeito que eu tenho a sua vida eu disse embaraço não disse pecado estou te acusando de nada estou dizendo aquele costume tem gente por exemplo que tem o costume de aumentar as coisas não é verdade? tem gente que tem o costume de aumentar não é verdade? nossa tudo ele gosta de aumentar tinha um crente que fazia isso o pastor disciplinou ele ele ficou 6 meses em disciplina o pastor deu a palavra para ele dar o testemunho e aí irmão aprendeu a lição? aprendi vai parar de aumentar? vai vou parar quer dar o testemunho? quer? então vem cá ele disse irmãos eu era muito exagerado mas eu fiz uma campanha de 6 meses e Deus me curou não foi fácil foram tambores de lágrimas mas Deus me curou as pessoas que tem alguma coisa para se livrar Adriana eu tenho alguma coisa para renunciar algum costume algum embaraço que você sabe seja televisão seja internet seja palavreado alguma coisa que tem parabéns para vocês que vieram glória a Deus para vocês que estão vindo e vão vir chega mais para cá chega mais para cá chega mais para frente isso? vamos apertar aqui para caber todo mundo vem renunciar vem renunciar eu não sei o que está te atrapalhando eu não sei se é aquele costume de contar uma mentirinha de vez em quando não sei se é aquele costume de rebeldia contra o seu pai contra a sua mãe é um hábito de nervosismo né aquela falta de paciência a mãe fala filiano ah o que foi mãe? não vem comer a comida está pronta não é? Adriano eu sou muito explosivo tem que renunciar a isso porque o Espírito de Deus nos dá mansidão a gente não tem sangue de barata mas nós temos sangue de Cristo amém irmãos? parabéns para vocês toda a igreja vocês que estão aí que as vezes não desceram porque encheu aqui se tem alguma coisa para vocês renunciar também orem eu não sei o que vocês vão desprender qual que é o embaraço que está atrapalhando você de ser um adolescente melhor de ser um crente melhor parabéns aos irmãos também não serve só para adolescentes não para os adultos também vamos orar aleluia 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 poderoso Senhor nosso Deus obrigado por esta palavra Jesus aleluia aleluia obrigado por ter me tirado do mundo das trevas Senhor por ter me dado uma chance por ter me dado uma família por ter me dado uma igreja um pastor amigos obrigado Jesus obrigado por ter me dado uma chance de voltar para o teu altar Senhor obrigado Jesus eu quero que você renuncie no teu coração diga Jesus eu não quero mais mentir se o problema é mentira diga eu não quero mais mentir se o problema é vício na televisão Senhor eu quero diminuir eu não quero mais vício de televisão de internet de facebook de palavrão eu não sei o que é que está atrapalhando você adolescente eu não sei o que é que está segurando amarrando você mas o Senhor te liberta agora em nome de Jesus oh aleluia Espírito Santo de Deus manifesta o teu mover no meio desses adolescentes pai esse congresso meu pai não é para outra coisa meu Deus a não ser para a edificação da tua igreja a não ser para o despertar da tua igreja oh meu Deus desperta esta igreja liberta Senhor esta igreja em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus vai tocando Espírito Santo vai tirando por favor todo embaraço Senhor tira todo embaraço eu não sei qual é a dificuldade meu pai eu não sei o que está atrapalhando essa mocidade esses adolescentes esses jovens os adultos os de terceira idade os velhos em nome de Jesus eu não sei o que está atrapalhando meu pai mas eu oro por esses adolescentes em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha tirar todo embaraço meu pai que teu Espírito possa se manifestar meu pai e eles possam ser livres de todo embaraço e possam crescer na tua presença em nome de Jesus 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 seja cheio do Espírito Santo seja cheio do Espírito Santo seja cheio do Espírito Santo Seja um adolescente cheio de Espírito Santo Seja um adolescente cheio de Espírito Santo Cheio de Espírito Santo Cheio de Espírito Santo Seja cheio de Espírito Santo Todo embaraço, todo embaraço cai por terra Em nome de Jesus Todo embaraço cai por terra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ora igreja Ora, nós estamos terminando Se você precisa, ora Se você necessita, ora Em nome de Jesus, meu pai Dá capacidade para o teu filho Dá força para ele, meu pai Livra ele de todo embaraço Em nome de Jesus, meu pai Doa em nome de Jesus Cristo, meu pai Em nome de Jesus Cristo A tua igreja em nome de Jesus Queria eu, Senhor Poder abraçar todo mundo, Senhor Queria eu poder orar por todos Em posição de mão, meu pai Mas o tempo não me permite, Jesus Eu peço que o Senhor ajude esses adolescentes, meu pai A se libertar de todo embaraço Não deixe eles cair em tentação, Senhor Não deixe o mundo atrair eles Não deixe a música do mundo atrair Não deixe o site pornográfico atrair Não deixe a mensagem subliminar atrair Não deixe as coisas do mal atrair a vida deles Mas enche os adolescentes Quanto é o Espírito nessa noite, meu pai Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh Salabarabababassuriamadabassuriamadabassuriamatabassuriamataba Dabassubacabassubadabassai Arabassuramacabadai Digno de louvor Digno de louvor Santo Canta a igreja, cante Santo Ele é santo, ele é santo, ele é santo É o Senhor Deus Poderoso Aleluia Digno dí-lo Aleluia Aleluia Oh, aleluia Amém Levante os seus olhos pra mim Levante os seus olhos pra cá Ega sua cabeça e olhe pra cá Você viu o que aconteceu com o tio Adriano? Você viu pra onde o tio Adriano passou? Não permita que o mundo te atraia Os seus coleguinhas de escola vão falar que você é quadrado Vão falar que você é cafona É radical É ultrapassado Desculpa da expressão, vão falar que você é besta Não ouça essa voz Quando alguém da tua escola sorri e zombar de você porque você é um crente Sabe o que é isso? Dê glória a Deus É sinal que você está começando a aprender a agradar a Deus Quando alguém zombar de você É sinal que o Espírito Santo está se agradando de você Testemunhe no teu colégio Seja o adolescente que você é aqui e lá na tua casa Nós não somos perfeitos Vai ter hora que você vai querer ser rebelde Vai ter hora que você vai querer desobedecer o teu pai e tua mãe Vai Olha outra coisa Deixa eu dizer um recado pros pais aqui Não adianta exigir desses adolescentes Se eles não tiverem exemplo dentro de casa Do que adianta a gente exigir deles Meninos e meninas de Deus Se ele não vê você orar Seu filho tem que ver você orar Seu filho tem que entrar no quarto e ver que você está de joelho Opa meu pai está orando, minha mãe está orando Seu filho tem que ser convidado por você pai e mãe para orar com ele Você tem que fazer um culto doméstico na tua casa Pelo menos uma vez por semana Você tem que reunir os seus filhos e mostrar Que você não é crente aqui na igreja Aqui você celebra Lá você é crente Aqui você adora Lá você dá testemunho É muito fácil ser crente aqui dentro Mas nós temos que ser crente em todos os lugares Vamos fazer uma coisa bem bonita Vamos dar um sorriso de libertação De graça De poder e de unção pra essa pessoa que está do nosso lado Vamos dar um sorrisão Dar uma risadora pra ela Fala que bom, que alegria Que joia Vamos fazer aquilo que o pastor Josué ensinou a nós Só porque é festa de vocês tem que ser mais alegre Não é muito de costume da igreja Vamos dar uma salva de palmas assim pro nosso Deus com glória Oh, aleluia Santo Santo Mais forte, mais forte É o Senhor Deus Poderoso Aleluia Aleluia Digno de louvor Digno de louvor É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Agora o amém assim ó Amém Deixa eu fazer aquela pergunta Que eu fiz ontem Quantos estão felizes Por estar na presença do Senhor Amém Digno de louvor Digno de louvor